Já parou para pensar quanto você paga de impostos? Para se ter uma ideia, o nosso imbatível feijão com arroz, por exemplo, tem mais de 17% de imposto. Se quiser incluir a carne, são mais 29%. Por isso, a discussão da reforma tributária foi tema do Conselho do Água. A ideia é chegar a uma proposta que colabore com o desenvolvimento do país. Você sabe quanto de imposto você paga por cada produto que consome? Não tenho a mínima ideia. É o maior absurdo do mundo, num país como o Brasil, que tem tanta terra, tanto jeito de plantar. É muito caro os impostos, né? É, sim. Mas não tem jeito, tem que levar para casa. Tem que comer, né? Não pode deixar de comer. A carga tributária brasileira é alta. E o dinheiro não retorna para o benefício do contribuinte. Segundo um estudo feito pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, entre os 30 países com a maior carga tributária do mundo, o Brasil é o que proporciona o pior retorno dos valores arrecadados em prol do bem-estar da sociedade. Eu sei que a carga tributária brasileira é muito alta. Daí porque há uma necessidade premente de a gente fazer uma reforma tributária, né? Na tentativa de unificar os impostos e fazer com que todo mundo pague de forma igual. Porque o imposto em cascata hoje prejudica muito o pobre. A maior parte dos tributos que pagamos está embutida nos produtos e serviços que consumimos. Os produtores rurais também são prejudicados, pois tem um alto custo de produção e arrecadação baixa na hora de comercializar. A gente vai comprar ração e é muito caro. Na hora de vender é muito barato. Um pequeno produtor que nós representamos trabalha para pagar imposto. 153 dias de trabalho do brasileiro foram só para pagar impostos. De acordo com o levantamento feito com base no PIB de 2018, de cada R$ 3,00 produzido no país, R$ 1,00 foi destinado a alta tributação que sofrem os produtos, insumos e maquinários. Mais de cinco meses de rendimentos do trabalhador para os cofres públicos. Em abril, o Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAES, atendendo ao pedido da CNA, decidiu prorrogar até 30 de abril de 2020 a redução da base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, que incide sobre insumos agropecuários, como sementes, defensivos e fertilizantes. Com a medida, as indústrias de insumos pagam imposto menor sobre a comercialização interestadual. Desta forma, o produtor pode adquirir insumos com preços menores. O sistema CNA vem trabalhando há mais de dois anos na construção de uma proposta da reforma tributária que atenda às necessidades do setor. Com, obviamente, uma redução na carga tributária, esse é um dos anseios do setor, mas, principalmente, eliminação de algumas barreiras burocráticas que tanto emperram o crescimento ainda maior do setor agropecuário brasileiro. Nesta semana, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e as entidades que compõem o Conselho do Agro se reuniram em Brasília para discutir a reforma do sistema tributário. Um dos destaques foi a proposta aprovada em maio pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Foi o relator da PEC 45 que versa justamente sobre esse quesito de reforma tributária que simplifica esses impostos, que transforma cinco impostos, três federais, um estadual e um municipal, em apenas um imposto. Então, isso simplifica a relação entre o cidadão brasileiro e o Estado brasileiro, tirando o peso disso em cima do cidadão e do produtor do Brasil. A CNA ressaltou a necessidade de uma ampla reforma tributária até o próximo ano, para que o setor agropecuário tenha mais competitividade e segurança jurídica para continuar contribuindo com o crescimento da economia brasileira. O Brasil, além de ser uma carga tributária pesada, mais do que isso, é a quantidade de impostos. Às vezes, impostos que se conflitam entre si. E o que nós ouvimos a proposta do deputado Roma, que é unificar, primeiro momento, unificar uma opção de impostos, para daí ser a plataforma, talvez, de uma modernização mais profunda nos próximos, talvez, meses ou próximo ano. Hoje, o número de impostos no Brasil é tamanho que você, muitas vezes, fica conflitante, não saber que imposto é aquele que vai incidir sobre a sua mercadoria, sobre o seu produto. E essa unificação é um passo muito largo para a modernização desses impostos. E aí